Antes dos trabalhos na Casa Legislativa começarem, os vereadores Wagner Silva e Samir Yaraque fizeram uma brincadeira com o vereador Márcio Muniz, expondo uma fotografia antiga do parlamentar no momento de sua formatura. Depois do momento de descontração, as falas dos vereadores foram iniciadas. O primeiro a subir na tribuna foi o vereador Gil Magno. Ele falou sobre a audiência pública que aconteceu entre o Ministério Público, Defesa Civil e moradores das áreas atingidas pela chuva do dia 12 de janeiro. Entre as solicitações estava a emissão dos laudos da Defesa Civil, que ainda não saíram. Eu gostei de ter escutado do coronel De Paula, colocando aí que é uma situação que ele já estava achando um quanto alarmante, e até hoje, de um cidadão que errou o auto da Defesa Civil, contando a história da sua casa, do seu imóvel, e o coronel De Paula colocou o prazo. Contando de ontem, 20 dias, todos os laudos serão operados. O segundo vereador a falar foi Oswaldo Duvale, que mais uma vez trouxe à Câmara o assunto saúde. Ele cobra a reforma do posto de saúde de Pedro do Rio. Na reunião da Câmara, na comunidade, em junho do ano passado, nós não temos lugar para alugar, vereador Massa Rua, para fazer a reforma do posto. Eu cedi minha casa seis meses de graça. Essa é a casa parada, seis meses. Defonte o clube, de graça para reforma. Não reformaram, não deram a mínima, está lá um caos que se encontra o posto. Um caos, é vergonhoso, é sujeira, é imundície daquilo. Depois de sua fala, o vereador corrigiu a data da Câmara na comunidade e informou que a data correta é 29 de março de 2010. E o vereador Samir Yaraque concordou com Oswaldo sobre o posto de Pedro do Rio, que não tem condição de continuar atendendo a população. O vereador Radinho não deixa de ter razão em relação ao posto de Pedro do Rio. Outro dia eu quase me recusei a trabalhar lá, entrei e quase virei as costas e saí de lá para trabalhar. A gente nunca sabe quando é que aquele posto vai ser reformado. Foi verídico, eu lembro, na Câmara da Comunidade, o senhor cedeu a casa por seis meses, iam sair essa reforma, mas é um tal de documento que não aparece, que não faz nada. E o vereador Silmar Fortes, do PMDB, lamentou o que aconteceu com os comerciantes e moradores de Correias, Cascatinha e Itamaraty Nogueira. Ele informou que conversou com o prefeito Paulo Mostrange e que vai fazer uma indicação para a isenção de IPTU para as pessoas prejudicadas com a cheia do Rio Piabanha no início desta semana. Eu caminhei hoje lá no bairro e hoje eu estou fazendo uma indicação legislativa. Encontrei um senhor prefeito, fui visitar Nogueiras, ele estava lá em Nogueiras, na praça. Eu conversei com ele, falei com ele que ia fazer uma indicação legislativa em relação à isenção de IPTU para aquela região também. Na próxima semana, não haverá sessão parlamentar devido ao feriado prolongado. A Casa Legislativa retoma os trabalhos em 17 de março.